Fogueira doce Sol madrugando É luando e basta Beleza divinal Maravilha É o sol se pondo É luando e basta Beleza sem igual É neste changri lá dourado Que sonho já de outras vidas Sereia neste mar de sonhos Bailando em ritos coloridos Luanda mistério Resgatou-me a vida Só quando eu vim pra esse mundo Eu mostrei minha cara Sem marcar bobeira Cantei o meu canto E fiquei por cair Coisa castiça, coisa tão bonita Coisa tão parceira Cantei o meu canto E vim luanda E aí E aí E aí Meigui-se crioula 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 Meigui-se É só rosa e basta Nasci pra lhe amar Convivi bonito Com minha esquisitice É só rosa e basta Nasci pra lhe adorar Eu que vim pra lhe adorar Eu que vinha de outras serras Tratando das minhas feridas Trazidas de uma vida aflita Meus traumas Freud não explica Eu encontrei a rosa E me tornei roseiro Só Quando eu vim pra esse mundo Eu mostrei minha cara Sem marcar bobeira Cantei o meu canto Fiquei por cair Coisa castiça, coisa tão bonita Coisa tão parceira Cantei o meu canto E vi Luanda Quando eu vim pra esse mundo Eu mostrei minha cara Sem marcar bobeira Cantei o meu canto E fiquei por cair Coisa castiça, coisa tão bonita Coisa tão parceira Cantei o meu canto Em vi Luanda Fogueira doce Sol madrugando É Luanda e basta Beleza divinal Maravilha É o sol se ponto É Luanda e basta Beleza sem igual Meiguice crioula Crioula meiguice É só rosa e basta Fogueira doce Nasci pra lhe amar Carreira doce Amor No 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 Legenda Adriana Zanotto